Nós precisamos buscar e pensar nas coisas do alto com discernimento para não cairmos nas armadilhas do secularismo. Se engana quem pensa que secularismo não é religioso e não é espiritual. Secularismo tem uma espiritualidade, tem uma proposta de redenção. Tudo terreno, tudo engodo. Mas esse é o fato. E o que mais me mete medo hoje, medo entre aspas, mas que me dá receio com relação à saúde da igreja, e por favor, se você não tem os temores que eu vou colocar aqui, eu respeito, mas eu os tenho, é perceber como a igreja segue modelos espirituais, modelos redentivos, modelos triunfalistas, em nome da fé, sem perceber que poderia trazer isso a uma influência do secularismo. E aí eu concluo colocando o seguinte. Primeiro, a tentativa de amaldar-se à mente moderna do liberalismo teológico. É uma visível manifestação do secularismo. Eu achar que para ganhar o mundo, eu tenho que me amaldar a mentalidade desse mundo, eu tenho que reduzir o evangelho, eu tenho que descrever as escrituras, para me tornar plausível diante dessa geração. É isso que o liberalismo está fazendo nesse país. E crescendo, e muitos jovens, muitos aqui talvez, estão bebendo dessas fontes, completamente desprovidas de fundamento bíblico. Segundo, o modo como muitos abandonam a igreja, e fazem defesa em prol do desegrejamento. Isso também é secularismo. A razão pela qual você está abandonando a igreja é a mesma razão que os europeus fecharam seus templos. Muita gente não fica na igreja porque não quer se submeter a Deus, ao evangelho, a uma liderança espiritual. Não quer ser disciplinado, não quer participar das ordenanças. Quer viver uma vida de autonomia, fazendo o que quer, do jeito que quer. E aí, abandona a igreja e constrói uma tese, um argumento, para desqualificar a igreja, e de alguma maneira, legitimar o seu pecado. Se você, eu tenho me deparado com muita gente que vem para a consciência cristã, e que é desegrejado, se você está aqui hoje pela manhã, eu quero dizer que aqueles que estão unidos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, e que tem a vida escondida, pertence à igreja, é para essa igreja que ele vai voltar. E eu considero o fato de que muitos de vocês podem estar feridos com os pecados da igreja, mas lembre-se, o Cristo da igreja é santo, glorioso, e você não deveria abandonar a noiva dele. Terceiro, a teologia da prosperidade e sua lógica materialista de poder, de sucesso e de riqueza, é a maior expressão de secularismo que os últimos dias a igreja abraçou. Isso é pecado, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o evangelho. Sucumbir o evangelho. Quarto, o conservadorismo ideológico abraçado e defendido por alguns, com uma moral extremamente seletiva, uma espiritualidade meritória, legalista e inquisitória. Também é secularismo. Leia o Sermão do Monte. Jesus condena aqueles que abraçam apenas alguns valores morais, à luz da exterioridade, e esquece do próprio coração, da espiritualidade, do interior. Muita gente dizendo cristão, mas não é, porque defende alguns valores. Fujamos dessa armadilha. Quinto, a visão redentiva da política. Nós precisamos ter cuidado de achar que a esperança do mundo está na política e não no evangelho. Nós temos que ter cuidado para entender que a transformação desse país vai acontecer, não de Brasília para cá, mas da regeneração dos corações. Se nós colocarmos nossa esperança numa perspectiva político-redentiva, naturalmente nós faríamos dessa ou daquele político o nosso ídolo, mas hoje nós afirmamos que a nossa suficiência está em Cristo. E finalmente, cuidado com o conceito anterior de guerra espiritual, agora chamado de guerra cultural, em que na tentativa de vencer o mundo, a gente quer usar as armas do mundo. Não! O reino de Deus é lá de cima. As nossas armas são outras. A gente dobra o joelho. A gente ergue a palavra. Prega o evangelho. Planta a igreja para pregar o evangelho. E prega o evangelho para plantar a igreja. E na medida que o reino de Deus vai alcançando famílias e pecadores, nós temos esperança de que pela graça, o Senhor pode nos enviar um avivamento e coisas novas irão acontecer. O Senhor pode nos enviar um avivamento e o Senhor pode nos enviar um avivamento e o Senhor pode nos enviar um avivamento e o Senhor pode nos enviar um avivamento O que é isso?